A paz de Deus a todos irmãos, vamos provar a Deus com o hino 22, irmãos. A paz de Deus a todos irmãos, vamos provar a Deus com o hino 22, irmãos. A paz de Deus a todos irmãos, vamos provar a Deus com o hino 22, irmãos. A paz de Deus a todos irmãos, vamos provar a Deus com o hino 22, irmãos. A paz de Deus a todos irmãos, vamos provar a Deus. A paz de Deus a todos irmãos, vamos provar a Deus. Deus a todos irmãos, vamos provar a Deus. Deus abençoe a todos irmãos, a paz de Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe irmãos, a paz de Deus.